E aí galera, beleza? Capezé na área, desafio de montagem de elenco, hoje saíram dois, um já tá no ar, o outro tá no ar agora, jogando no exterior, esse é o vídeo de agora, são quatro desafios, nós vamos fazer todos agora pra vocês, e o outro já tá no ar também, jogando no estrangeiro, esse é jogando no exterior, o outro é jogadores estrangeiros, beleza? Só uma coisinha bem rápida, antes da gente começar o vídeo pra valer, entrem na nossa página do Facebook e compartilhem lá, mandem por mensagem ou por link direto, vídeos de gols de vocês jogando FIFA 17, gols bonitos, gols maneiros, não queremos porcaria, porque agora no início de março a gente vai fazer um vídeo de compilação de gols de inscritos do canal, gols maneiros dos inscritos do canal, claro, botando o nome de cada um de vocês aí, pra vocês tirarem aquela onda com os amigos, falando, porra, saí até lá no canal do Capezé, beleza? Vão lá, tá tudo explicadinho, tem um evento lá pra vocês, então é só entrar no facebook.com.br capezeta e mandar o link, show de bola? Esquece agora tudo isso, vamos para o vídeo, vamos para o jogando no exterior, beleza? Primeiro, Itália, Itália goleirão, Butelli, Cabul, Trash, Sacco, Zirkov, Chatov, Vasquez, Imbula, Soriano, Hermann e Rossi, fechadíssimo time por volta de 9 mil coins. Vamos para o próximo que é França, França tem Sportiello no gol, De Vrij, Basta, Geis, Astori, Digne, Nasri, Mayer, Ries, Runtelar e Ben Yeder. Esse time aqui fica por volta de 8 mil, 9 mil moedas também. Show, vamos para o próximo, temos mais dois, Alemanha, Subacite, Gemerson, Beck, Radhi, Desiglio, Jonathan Vieira, Montolivo, Tana, Arslan, Podolski e Rubem Castro. Time de 8 mil coins. E para finalizar, vamos lá com o time que precisa de lealdade, atenção, atenção, precisa de lealdade, precisa de lealdade, precisa de lealdade. Todo mundo depois reclama, porra, Cabezinho, o que está havendo? Não conseguiu o entrosamento, precisa de lealdade. Está aqui, tem até um escudinho diferente aqui nos jogadores, um escudinho verdinho diferente para dizer que tem lealdade. Precisa de 9 pontos de lealdade, você vai precisar fazer o macetinho para conseguir os 10 jogos com cada jogador, para você ter a lealdade, o ponto extra. Atenção, bem entendido? Ok, então vamos lá. Cacilhas, Raul Biol, Rissai, Marcano, Layun, Delphi, Fernando, Alain, Traoré, Rafael e Ashley Young. Beleza? Esse time aqui sai por 9 mil coins e você vai ter completado o seu jogando no exterior. Lembrando, tem lealdade, beleza? Deixem o like, compartilhem, vão lá na nossa página do Face, dê aquela curtida e manda o link daquele seu golaço que você sempre quis que aparecesse num canal maneiro do YouTube como o nosso. Show de bola? Obrigado, galera. Até a próxima. Até o próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau.